Aqui é Gapó, deixa eu dar o nome de Gapó, porque na época da seca fica seco e na época da cheia a água entra aqui, a gente pesca aqui debaixo, mais essas aves. Nós estamos procurando um lugar para pescar, vamos baixar aqui, filmei, hein? O camaleão eu não vi não. Tchau. 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 Tchau.